Qual é a sua esperança? O que é que você espera da vida? Casamento, casa, filho, sucesso profissional, boa saúde física, boa saúde emocional. Todo ser humano deseja a mesma coisa, não importa no que ele crer. E há pessoas que têm tudo isso e mesmo assim vivem deprimidas ou procuram defeitos em seus maridos, em suas esposas e por isso procuram outro ou outro. E não estão satisfeitos com seus filhos, com suas carreiras, vivem reformando suas casas, procurando coisas novas, comprando coisas novas. E como elas não têm problemas de saúde sérios, elas vivem insatisfeitas também com o seu corpo. E estão sempre mudando algo que não gostam em sua aparência. As pessoas fazem tudo isso porque esperam ser felizes, esperam se realizar nas várias áreas da vida. E isso é tudo. E vivem como se fossem passar a eternidade aqui nessa terra. Como se não existisse mais nada além disso. E nós, nós que dizemos que um dia conhecemos a Jesus, nós que dizemos que cremos e que amamos a Jesus, será que as nossas esperanças também não são as mesmas? Será que nós não vivemos como eles, de forma idêntica? Será que vivemos como se fossem nos passar a eternidade aqui? Qual é a nossa real esperança? O que é que nós esperamos? A esperança sobre a qual vamos refletir não é o desejo de que alguma coisa aconteça. Também não é um sonho ou um pensamento a respeito de algo. A esperança cristã está baseada nas promessas fundidas na Bíblia. Não é uma ficção sem fundamento. A esperança cristã não é um tiro no escuro. Os cristãos esperam o cumprimento das promessas que receberam de Deus. A esperança cristã tem por base a confiança que nós temos naquele que fez a promessa. Todas as promessas podem ser excelentes. Como aquelas que são feitas pelos políticos em termos de eleição. Nós ouvimos coisas que, se cumpridas, seriam excelentes. Mas se aquele que prometeu não tiver intenção de cumprir essas promessas, então a frustração é certa. As promessas também são desejáveis. Mas se aquele que prometeu não tiver condições, não puder cumpri-las, não estiver nas mãos dele cumprir aquilo que prometeu, também os destinatários das promessas ficarão frustrados, ficarão de mãos vazias. É sobre os fundamentos da esperança cristã que nós vamos falar hoje. O Espírito de Deus nos ensina sobre a importância desses fundamentos. E trará consolo para as nossas vidas, à medida que formos nos apropriando dessas verdades. Em primeiro lugar, nós devemos levar em consideração o caráter de quem prometeu. Será que vale a pena confiar em Deus? Será que ele é cumpridor de suas promessas? Afinal, ninguém vê a Deus. Se não tivermos a certeza da intenção do Senhor em cumprir aquilo que Ele promete, a nossa esperança não tem no que se apoiar. Como saber? A Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá. Está lá em números 23, 19. E lá em Tito 1 e 2, 1, 1, versículo 1 e 2, Paulo diz assim. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Fiel é esta palavra. Se somos infiéis, Ele, no entanto, permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é totalmente confiável. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez gente, é totalmente digno de confiança. Se a sua esperança é no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Davi, no Deus de Daniel, no Deus de Elias, no Deus de Pedro, no Deus de Paulo, no Deus de Tiago, no Deus de João, no Deus que transformou a minha e a sua vida. Se a sua esperança está apoiada sobre qualquer outra coisa ou pessoa, você está correndo um sério risco de frustrar-se. Às vezes, há quem queira, mas não pode cumprir as promessas que faz a você. Mas o Senhor é íntegro. Ele pode e tem poder para cumprir aquilo que Ele promete. O Senhor é completamente íntegro. Ele pode cumprir as promessas que Ele faz, porque, se apesar de bem-intencionado, o Senhor não pudesse realizar o que Ele prometeu, então, certamente, nós seríamos frustrados. Mas o salmista, que conhecia a quem que prometeu, disse exatamente o contrário. E ele diz assim, Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no firmamento se pode falar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus é semelhante ao Senhor? Um Deus sobrenome tremendo na Assembleia dos Santos. E terrível mais do que todos os que estão ao seu redor. Ó Senhor, Deus dos Exércitos, quem é poderoso como tu, com a tua fidelidade ao redor de ti? O apóstolo Paulo também diz lá em Efésios, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, sim, Deus tem poder para cumprir as suas promessas. Ele não faz do meu e nem do seu tempo, Ele faz do tempo dEle e do jeito dEle. Ele, o Todo-Poderoso, o Pai tem poder e o Filho também tem poder. O nosso Salvador, Jesus Cristo, recebeu do Pai toda a autoridade e todo o poder para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Depois de assim falar, Jesus levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste toda a autoridade sobre a carne. Está lá em Mateus 28, 16 e 18. Partiram, pois, os onze discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara, quando viram o adorado. Mas alguns duvidaram, e aproximando-se, Jesus falou, eles dizendo, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Em outras versões diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem prometeu a mim e a você, dê todo o poder para cumprir as promessas para as nossas mãos. Aleluia! E ele disse mais, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Deus é aquele que era, o que é e o que há de vir. Ele é o todo poderoso, lá de Apocalipse 1 e 8. E diz mais, depois dessas coisas, eu ouvi no céu, como que uma grande voz, uma imensa multidão, que diz, aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Há muitas promessas nas Escrituras. Mas nós precisamos focalizar algumas delas que têm influência direta na nossa esperança sobre o futuro. Ele prometeu vida eterna. Nós não vamos ficar aqui o tempo inteiro. Nós não podemos viver como se nós fôssemos passar a eternidade aqui. Porque assim fazem os índios. Eles só se preocupam em comer, beber e viver a vida como se a vida terminasse aqui. Mas não é isso que a Bíblia promete. Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna. E não apenas para nos dar vida boa nessa terra. É verdade. Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E jamais crescerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar você da mão de Jesus. Ninguém. A luz que você queira. Jesus prometeu da vida eterna àqueles que o seguem. Àqueles que atendem a palavra de Cristo e creem em Deus, recebem de volta a perspectiva da eternidade. Aquela que nós jogamos fora lá no Éder. O Senhor Jesus veio para recuperar o projeto inicial de Deus. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e no seu Cristo, a vida por aqui não precisa mais ser uma busca desesperada por ser reconhecido, para ter dinheiro, para ser feliz a qualquer custo ou para realizar algo. O tempo deixa de ser nosso inimigo e se torna nosso aliado. Porque Ele nos leva aos braços do nosso Senhor, onde seremos tudo o que desejamos que Ele seja. E com Ele estaremos por toda a eternidade. Quando a eternidade é colocada de volta em nossos corações, Ele pode voltar a bater, o nosso coração pode voltar a bater no ritmo certo. E aí, os 90 ou 100 anos que nós vivemos aqui, são como o laço e o papel de um presente chamado eternidade. Glória a Deus! Irmãos, esses 100 anos são só o laço, a fita e o papel. O presente que Deus tem para nós é a eternidade. A gente não desembrulha ele aqui, não desfruta dele já aqui tudo, ainda tem mais. Aqui é só abrir o laço e o papel. Para abrir o presente, nós precisamos tirar o laço e desembrulhar o papel. Precisamos viver nossas vidas aqui com alegria e com intensidade, sim. Mas o laço e o papel do presente não podem se tornar mais importantes do que o próprio presente. O presente de Cristo na cruz foi a usar a vida eterna e não para que nós vivêssemos como se essa vida aqui fosse tudo o que nós temos. Porque não é? Ele prometeu também que ia voltar. Não se turbe o vosso coração. Eu amo essa música. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moragens. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E se eu forem vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos tornarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1 a 3. A igreja não fala mais sobre a vida de Cristo. Ontem Jesus me deu uma visão de um monte muito interessante. As pessoas cantando sobre as promessas de Deus. Como se elas estivessem sempre esperando que Deus fizesse das vidas delas a oitava maravilha do mundo. Elas estão sempre assim, como se estivessem esbolando. Me dá, me dá, me dá alguma coisa. Me dá como se Deus tivesse a obrigação de fazer com que as nossas vidas se engracem sempre. E sempre da melhor maneira possível. Então elas não aceitam a tormenta. Não aceitam a tempestade. E estão sempre murmurando. Porque Deus não lhes dá tudo aquilo que elas querem. Mas não é assim. Não é assim. A igreja não fala mais sobre a segunda vida de Cristo. Estamos tão mergulhados e preocupados com as nossas vidas. Com os nossos sonhos. Que nós paramos de desejar a volta de Jesus. Nós temos tantos projetos para o nosso futuro e até para o nosso presente. Que nós achamos importantes. Que nós achamos necessários para nós. E esse processo que nós achamos tão maravilhoso. Que nós chegamos até a desejar que ele demore bastante. Que ele não venha tão cedo. E aí nós ficamos entretidos com o laço e o papel do presente. E ficamos tão entretidos com o laço e o papel do presente. Que chegamos a rejeitar o presente que Deus ofereceu para nós. Jesus prometeu que voltaria. E ele está às portas. Ele nos quer perto dele. Junto dele. Isso não é história de conto de fada, não. Foi o próprio Cristo que prometeu. E ele cumprirá sua promessa. Durante toda a história do cristianismo. A igreja tem esperado pelo Senhor. Essa promessa alimentou seus corações. E lhes deu ânimo para enfrentarem todo tipo de dificuldade. E deveria ser assim também conosco. No século XXI. Mas não. A igreja do século XXI está sempre embalada por um rio de novo. Sempre embalada por alguma coisa nova. Sempre embalada por uma teologia. O Deus caçou. Que está sempre posto. Pronto a nos servir de alguma coisa. O Senhor virá. Não sabemos quando. Mas sabemos como. A Bíblia diz que Ele virá com o poder em grande glória. E sabemos também o porquê. Ele vem para encerrar essa parte da história da humanidade. Ele vem para inaugurar um novo tempo. A eternidade com Ele. Ele também prometeu que nos ressuscitará. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta. Que eu não perca nenhum de todos aqueles que Tu me deste. Mas que eu os ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai. Que todo aquele que vê um filho e crê nele. Tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Respondeu Jesus. Teu irmão há de ressurgir. Disse para Marta. Disse-lhe Marta. Sei que ele há de ressurgir na ressurreição. No último dia. Declarou-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim. Ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim. Jamais morrerá. Cresce nisto. O nosso Senhor tem autoridade sobre a morte. Os servos de Cristo que morrerem. Antes da segunda vida do Senhor. Serão ressuscitados por Ele. A morte perdeu seu poder sobre nós. Quando você perder um parente em Cristo. Não fique choramingando. Puxando os cabelos e desesperado. Por quê? Por causa da morte de Jesus Cristo. Você vai viver com Ele por toda a eternidade. Aleluia. Mas quando isto que é corruptível. Se revestir da incorruptibilidade. E isto que é mortal. Se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Oh, aguilhão da morte. É o aguilhão da morte ao pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que entregam suas vidas nas mãos do Filho de Deus. Serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Que grande esperança o Senhor planta em nossos corações. A morte o mais terrível dos inimigos está derrotado. Onde está a tua vitória, morte? Em Cristo nós temos vida. E podemos ter vida abundante. Vida eterna que começa agora. O Senhor é confiável e é poderoso. As suas promessas serão cumpridas. Ele ressuscitará a todos aqueles que creem no seu nome. Nenhum deles se perderá. Todos seremos novamente reunidos em um mesmo lar. No qual o reinado será entregue do Pai pelo Filho. Ao Pai pelo Filho. Um reino eterno de paz e alegria. Essa é a promessa e o seu fundamento é sólido. O mais interessante é que tudo o que nos move, o que nos dá força para lutar diariamente, são os nossos amados. São as pessoas a quem nós amamos. Nós lutamos por nós mesmos e também lutamos pelas pessoas a quem amamos. É por elas, por elas que nós sofremos. Por elas nós choramos. Por elas nós nos levantamos da cama. Por elas nós estudamos, trabalhamos. Por elas são a força motora das nossas vidas. Tem muito Senhor. E a promessa que nos foi deixada por Jesus não se resume apenas a nós. Ela se estende àqueles a quem amamos. Deus, se tu crês, salvar-se a tu e tua casa. Amém. Nós poderemos levar conosco tudo aquilo que nos é mais caro e mais precioso. Amém. Essa é a promessa de Deus para nós. Deus não se lembra apenas de nós. Ele nos planta numa família. E Ele nos promete, se tu crês, salvar-se a tu e tua casa. Aquilo que tu mais amas, eu vou levar contigo. Não vou levar só você. Eu vou levar aquilo que dá força à sua vida. Aquilo que faz com que você lute pelas coisas. Assim é a promessa do Senhor. Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tu fazes por nós. Amém. Obrigada por tua infinita misericórdia. Por si é, Senhor. Obrigada por tua graça, Senhor. Obrigada, Senhor, por tua mão estendida sobre nós todo o tempo, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.